Oi, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Ferrari. Seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo hoje vai ser muito diferente. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu já tenho pra fazer a minha decoração de outono. Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, eles comemoram sempre as mudanças de estações. E como eles fazem isso? Decorando suas casas. E dia 22 de setembro, nós já estamos aí virando o mês, né? De agosto pra setembro. E dia 22 teremos o início do outono. Então eu fui comprando já algumas coisas, aos poucos, pra poder fazer a decoração. Não vai ser nada exagerado, até porque eu não gosto de exagerar na decoração. Mas o meu foco vai ser mesmo fazer aquela mesa posta bem bonita. E arrumar aquela entrada do corredorzinho de casa. E pra isso, eu comprei algumas coisas e outras eu já tinha. Mas assim, confesso que eu tinha muito pouco, porque a maioria ficou lá no norte. E agora, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. E eu quero começar mostrando esse bonequinho aqui de palha. É o bonequinho de palha? É esse bonequinho aqui, ó. Que eu tenho do ano passado. Ele provavelmente vai ficar lá na entradinha. Porque ele, você coloca aqui assim, ele fica em pézinho, ó. Aí só tem que deixar os braços... É... Aqui assim, ó. Vou prender alguma coisa aqui atrás. Aí eu acho que já vai melhorar. Caiu lá. O braço já que... Já quebrou, gente. Já soltou aqui. Mas não tem problema. Depois eu arrumo. É porque esse aqui, ó, tá amarradinho. E esse aqui tá solto. Então, eu vou ter que pegar uma fitinha, né? Uma linha. E amarrar aqui também, ó. Mas... Eita, caiu a mãozinha dele no chão. Mas eu tenho esse bonequinho que eu vou usar. Comprei no Dollar Tree. Foi no Dollar Tree. Não, acho que esse aqui foi na... Roblob. Não é Roblob. Aí naquela loja de decoração, acho que eu fui lá e... Se eu não me engano, ou eu fiz um vídeo ou eu coloquei nos stories do Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá, Espaço de Ferrari. Porque eu sempre tô postando stories lá muito legais. Ó, esse guardanapo. Ele é um guardanapo bem bom, sabe? Bem durinho. E aí eu tenho um... Aqueles rolinhos que eu fiz pra colocar o guardanapo dentro. Eu vou usar ele. E vou fazer uma decoração no próprio porta-guardanapo. Ontem, nós fomos no Dollar Tree. E aí eu comprei esses pratinhos aqui. Que são pratinhos pequenos. Porque eu havia comprado... É Roblob mesmo, gente. É, que eu comprei. Foi esse aqui, ó. Guardanapo. Foi na Roblob mesmo. Tá até aqui a sacola, ó. Roblob. Eu havia comprado na Roblob esses... Descanso de prato, ó. Que é o suplá, né? Que a gente fala. Até paguei R$1,99, ó. Em cada um. E aí eu pensei o quê? Eu colocar isso aqui na mesa. Aí eu coloco o meu prato de porcelana redondo mesmo. E em cima do meu prato eu coloco esse aqui. Eu acho que vai ficar legal. E esse aqui eu paguei R$1 em cada um. Só que é o pequeno, tá? Tinha o grande. Só que eu não quis comprar o grande. Porque assim... Como os meus pratos... Os que eu uso aqui em casa. São todos assim dessa cor aqui, ó. Falei... Ai, pra que que eu vou gastar dinheiro, né? Só comprei esse que é mais diferentinho. Então eu sei que vai ficar legal. Porque eu ia usar o que não tem desenho. Mas como esse aí tem desenho, já fica legal. E muitas flores artificiais, né? Pra fazer as decorações. Tanto da mesa... Quanto lá da entrada, ó. E as cores... Vocês sabem que outono... São essas cores assim, né, ó. Vermelho, laranja, amarelo. Margarida, margarida é muito cara de outono, né? Margarida não. Girassol. Girassol é muito cara de outono. Essas flores aqui... Vermelha também. Não sei, pode ser que eu compre mais, tá? Cada... Cada conjuntinho assim, ó. É um dólar no Dollar Tree. E assim... No... Engraçado, sabe? Eu tava falando pro Beto ontem. Porque já tem coisa de Halloween. E o Halloween, ele... Vem logo depois do outono. Tanto que, assim, as decorações de outono... Elas meio que se encaixam na decoração de Halloween. E eu observei que tem muita coisa de Halloween nas lojas. E coisas de outono não tem muito, gente. Eu achei estranho. Porque geralmente... Sempre tem muita coisa de outono. E depois tem de Halloween. Mas eu vi muita coisa de Halloween. E poucas coisas de outono. Mas o que eu consegui achar que eu vi que dava pra usar. Eu já peguei. E olha que legal. Inclusive, falando de Halloween. Eu comprei um caminho de mesa. Acho que foi na Marshalls ou na Burlington. Que ele... Até mostrei num dos vídeos anteriores. Ele é uma combinação de outono com Halloween. Só que eu ainda não sei se eu vou usar esse caminho de mesa na minha decoração de outono. Ou se eu vou usar esse caminho de mesa só quando eu acrescentar na minha mesa de outono detalhes de Halloween. Não sei ainda, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês. Inclusive, eu paguei nesse caminho de mesa aqui. Ele é bom, viu? O tecido. 17 dólares. Eu tô mostrando pra vocês. Mas eu não sei se vai fazer parte da minha decoração de outono. Provavelmente não. Provavelmente eu acrescente na minha decoração de Halloween. Porque a minha decoração de Halloween é bem básica. Porque eu não curto muito, sabe? Esse negócio de caveira. Caveira é o item que eu, assim, não gosto. Caixão, caveira, não gosto. Tudo que envolve morte, eu não gosto de colocar na minha decoração de Halloween. Mas, aranha, bruxinha, esse negócio aqui é... Quer ver? Tem aqui. Abóbora. Abóbora, que também faz parte de outono Halloween. Aí eu curto. Então, talvez eu deixe a minha mesa montada de outono. E eu acrescente alguns itens pra dar aquele toquinho de Halloween, né? Então, vamos ver. Aí eu peguei essa abóbora. Olha que bonita. Ela é meio aveludada, sabe? Peguei essa abóbora verde. Essa aqui, abóbora. Abóbora, abóbora. Abóbora laranja. Também, de veludinho. E também, essa abóbora aqui, mais amarela. Então, pra colocar na mesa. Vou colocar uma do ladinho da outra, assim, ó. Acho que vai ficar bem legal. Eu não peguei só aquelas abóboras normais de isopor, porque... Que eu acho que essas, assim, combina bastante depois pra acrescentar as coisas de Halloween. Por ser de veludo. Enfim, fica bem legal. Aí tem umas fitinhas também que eu peguei. Não sei ainda se eu vou usar na mesa. Eu sei que eu vou pegar... Eu vou pegar... Sabe aquela guirlanda que eu fiz, gente? Que eu até usei no aniversário da Rayara. E ela tá no corredor. Eu tirei a decoração antiga que tava. E coloquei ela no corredor. No estilo, tipo, primavera-verão. Tá lá ainda. Porque, inclusive, os vasos que tá aqui em casa, né? Tá mais pra primavera-verão. Mas aí, entrando o outono. Aí eu vou mudar aquela guirlanda. E aí eu vou usar isso aqui, ó. Fica legal. Porque, inclusive, eu peguei pra colocar na guirlanda, ó. Essas florzinhas aqui, ó. Pra pôr na guirlanda. E aí peguei essas folhinhas aqui, assim. Tudo pra colocar na guirlanda, que vai ficar na entrada de casa, né? Onde tem aquela mesinha. Aí eu vou colocar os vasos de flor também. Por isso que talvez eu compre mais flor. Não sei ainda. Aí a mesinha com os vasos e um pouquinho de enfeite. Mas bem básico também. Abóbora, enfim. Acho que vou comprar mais abóbora. E aí, do outro lado da parede, eu vou pôr essa guirlanda com mais alguma coisinha dos lados. Porque eu tenho três ganchinhos na parede. Então, acho que vai ficar legal. E aí, na entrada da porta, eu vou colocar esse quadrinho aqui, né? Que é agradecendo pela colheita. Porque pra quem não sabe, a comemoração de outono aqui, né? Que é o Thanksgiving, é em agradecimento à colheita. Porque eu ouvi dizer que há muitos anos atrás, eles tiveram uma colheita de abóboras muito grande aqui nos Estados Unidos. E então, em forma de agradecimento, por isso que abóbora é o símbolo do outono, né? Então, em agradecimento, eles fazem essas abóboras, enfim. Essas etiquetinhas aqui, ó. Tá vendo? Ele sai. É tipo um colantezinho aqui, ó. Ele sai. Aí, tem um negocinho... Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Hum, não tenho. Mas tem aquele negocinho que eu coloco o guardanapo dentro? Aí, eu vou colocar um adesivo desse, ó. Tá vendo? Vai ficar bem, bem bonitinho. Tipo, muito simples. Algo assim, bem simples mesmo. Mas eu imagino que vai ficar bem bonitinho. E quem vê, vai gostar. Isso aqui também eu penso em colocar na mesa. Não sei ainda. Porque aqui, agradecendo os amigos, né? Porque eu tô querendo fazer um jantar pra alguns amigos, chamar alguns amigos. Então, por isso que essa plaquinha tá. Sejam bem-vindos, meus amigos. Aí, aqui... Essa aqui tá vazia porque, na verdade, as duas estão vazias, ó. São luzinhas que eu quero colocar na mesa também. E aí, as luzinhas... Isso aqui é tudo no Dollar Tree, eu comprei. Ah, as luzinhas tem de abóbora e tem de folhinha, ó. De abóbora e de folhinha. Eu não sei se vai dar pra vocês verem com essa luz. Mas eu vou tentar, ó. Tá vendo, ó? Vou acender a outra aqui. Esse aqui de abóbora parece que tá acendendo mais, sei lá. Mas tá bem legal. Aí, eu acho que eu vou colocar na mesa. Não tenho certeza se eu vou pôr na mesa ou se eu vou pôr na entrada. O que mais? Ah, e eu peguei isso aqui, gente, na intenção... Vocês vão dar risada. Na intenção de colocar os copos em cima, ó. Vendo? Peguei na intenção de colocar copos. Mas eu já fiz o teste. E o copo que eu quero pôr aqui em cima é uma taça, né? A parte de baixo da taça, tipo, passa desse negocinho. Então, eu não sei. Se você tiver até alguma ideia, o que que eu posso fazer com esses negocinho aqui, ó. São em formato de abóbora, ó. Tem dessa cor e tem dessa cor. São em formato de abóbora. A minha intenção era, tipo, fazer de porta-copos. Mas eu já vi que eu não vou conseguir fazer. Por enquanto, é isso que eu comprei aqui pra decoração de outono. Depois eu vou fazer um vídeo gravando. Eu arrumando a mesa. Eu arrumando as decorações pra vocês verem. Se vocês gostam, claro. E depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando o que é que eu tenho de Halloween. Que, tipo, não tem nada a ver com caveira. Mas tem a ver com Halloween. E aí eu vou acrescentar, né? Na minha decoração de outono. Pra também ficar aí no clima das comemorações. Eu sei que muitas pessoas não gostam de Halloween. Eu, particularmente, não amo. Por conta do significado, né? Que muitos contam aí a história do Halloween e tal. Enfim. Eu, tudo que vai caveira, realmente, como eu disse no início, eu não gosto. Mas eu acho que o que vale muito é a intenção de cada um. É o coração de cada um. É como que cada um comemora uma data comemorativa. Você pode, sim, decorar a sua casa pra poder comemorar, por exemplo, o Halloween. Mas o importante é o que tá dentro do seu coração. Qual é o intuito de você comemorar o Halloween? É por ser uma data de festa, de brincadeira. De as crianças se fantasiarem. De pedir o docinho na porta. Esse é o nosso intuito. Eu, Juliana, minha família, tá? Agora, o motivo de como foi, como que aconteceu, enfim. Aí já está no coração de quem fez o que é errado, né? Você pode fazer tudo. Tudo lhe é listo. Mas nem tudo os convém. Então, o que não te convém, você não faz. Eu, por exemplo, não coloco caveira dentro da minha casa. Porque eu acho que isso não me convém. Certo? Então, vai de cada um. Eu não critico ninguém. Pelo contrário. Eu respeito a opinião. Eu respeito a decisão. Eu respeito as escolhas de todo mundo. Assim como a gente sempre espera de que a gente seja respeitado também. Por exemplo, decora a nossa casa pra Halloween. Eu não tô levantando nenhuma bandeira do mal. Desde que eu mostre o bem naquilo. Então, é mais por diversão. E nunca colocando aquilo que não me faz muito bem. Sabe? Que eu não gosto muito. Enfim. E é isso, gente. Eu queria mesmo era mostrar pra vocês, né? Ainda não chegou o Halloween. Eu já tô falando do Halloween. Mas, assim, ainda não chegou. Mas eu já tô aqui me esclarecendo. E quando chegar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, eu queria mesmo era mostrar as coisas de outono. Que é o que tá chegando. Tá batendo na porta aí o outono aqui nos Estados Unidos. E é uma das decorações que eu mais gosto. Decoração de outono e primavera. São as minhas preferidas. Ai, mas eu gosto da decoração de Natal também. Ai, gente. É tanta decoração bonita, né? É uma pena que o Brasil, ele não tem essa cultura, né? De tá ali sempre enfeitando. Eu sei que muitas pessoas que viajam bastante pra cá, quando voltam pro Brasil, acaba meio que pegando um pouquinho dessa cultura. Porque é interessante. É bem legal você comemorar aquela estação que Deus te deu a oportunidade de viver novamente, né? Então, é bem legal. E se você tiver aí, entrando o quê? Vocês vão entrar no verão, talvez. Pra ver a inverno. Primavera, verão. Outono, inverno. Primavera. Vocês vão entrar na primavera. Primavera, verão. Olha, decore sua casa com flores. Decore sua casa com rosas. Coisas coloridas, sabe? Aquelas flores coloridas. Mesmo que seja artificial. A minha casa aqui eu só decoro com flora artificial. Tem uma ou outra que é natural. Mas pra dar uma alegria pra sua casa. E também pra te ocupar um tempo bem gostoso. E eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então, é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração. E fui! Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal